Jerry Rossi, o talismã das vaquejadas Quando eu joguei o laço, o animal pra me olhou E o que ele me falou, foi de corda ao coração Quando eu joguei o laço, o animal pra me olhou E o que ele me falou, foi de corda ao coração Me disse ao contador, meu destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo, meu padre não me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do rosado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do rosado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor, o meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio, obedecendo o carreiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro, quebrava o trânsito Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro, quebrava o trânsito Quem trabalhava comigo, batia por desapor Portava meu corpo inteiro, com um chicote de cor Em vez de me libertar, para eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador Em vez de me libertar, para eu morrer no matador Meu sangue vai ser jorrado nas tábuas do matador Aô, tchê, tchê, tchê Jerry Rossi, o talismã das baquejadas Meu amigo Paulo Zé, grande abraço, meu parceiro Amigo, leve essa calcinha, entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabes como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto, pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone, eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer E alguém perceber, e depois comentar Inventa uma desculpa boa Qualquer coisa tua, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha, diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha, diga que seu ex mandou Oh, 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 oh Amigo, leve essa calcinha Entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado O caso é complicado, tu sabes como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone, eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer Se por acaso acontecer E alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo, vá ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo, vá ao encontro dela Vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Música 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 Quem é uma mulher cansada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Música Eu sou amarrado nela e ela também é assim Música Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher e se seu marido souber Pode até ser o meu fim Música Nosso amor cresceu muito, já está enraizado Música Não posso abrir a boca e nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber e abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado Música Música O seu jeito de menina, frágil, dengosa e sensata Música Bem vestida é minha dor, mas sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Música Música Não admito conselhos, venha de onde vim é Dizendo que ela é casada, que eu procure outra mulher Eu amo ela somente, o coração da gente é quem sabe o que a gente quer Música Música Eu farei tudo na vida, pra o nosso amor não ter fim Enfrento até o pai dela, se tiver que ser assim E tudo serei capaz, só não me acostumo mais com ela longe de mim Música 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 Ah se eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão Nem mosca sentava nela Música Mas como ela é casada, eu quero ter e não posso Ah se ela enviou o vaso ou largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela E o céu também era nosso Música Tem dias que tenho vontade de dizer o nome dela Declarar publicamente, cheirando e mordendo ela Música Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Música Eu sinto uma dor profunda que se chama paixão Por aquela mulher malvada Que botou o pé na estrada E levou meu coração Segura a peão Vocês estão vendo aquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembrar-se que foi amada Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu lhe amava Sorridente ela andava E eu lhe enchia de amor Por causa de conversinha, de fofoca e de amiguinhas Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim De tanto lhe dar carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão novo Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição 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 Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar no cabaré Passando de mão em mão Se vendendo por tostão Pra ficar com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Não pensava que aquela mulher da blusa amarela Me fizesse essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava Pra ver se eu me conformava Com o desgosto que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor E ter passado o que passei E ter passado o que eu passei E ter passado o que eu passei Não podia ver aquela mulher da blusa amarela Que eu pensava em me matar Meu desgosto era demais Cumprei logo minha passagem Saí daquele lugar E saí daquele lugar E saí daquele lugar Mas a lei de Deus não tarda O que se faz é que se paga E essa mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Nem casa pra morar tem E nem quem lhe der amor E nem quem lhe der amor E nem quem lhe der amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixa eu de ser mulher casada Pra ser mulher amada Dos malandrecos das ruas Dos malandrecos das ruas Dos malandrecos das ruas Eu tenho pena daquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu E o seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor Morreu sem ter um amor Morreu sem ter um amor Eu tenho pena daquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu E o seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor 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 Jerry Rossi O talismã das vaquejadas Jerry Rossi O talismã das vaquejadas Eita mulher bonita sem defeito Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Segura Tchê 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 Alô vaquejadas do Brasil Eu tô chegando Menina, teus olhos tem um feitiço matador Acertou bem no meu peito Quando você me olhou Menina, teu corpo tem umas curvas que mais ninguém desenha nem a piscina Tchê tchê Sua voz doce e romântica, teu jeitinho delicado Mulher da pele morena, de cabelos caixeados Você precisa saber que tô amando você e quero ser seu namorado Mulher pra te conquistar Até a morte eu enfrento Nada segura um homem com uma paixão por dentro Se eu ganhar Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias eu vou Marcar o nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor Por Deus e Nossa Senhora Que não despreze o amor De um vaqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção Pra você minha querida Eu não quero mais viver Com essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pro resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais te ver Pro resto da minha vida Genre Rossi O talismã das maquejadas Oh mulher tu és tão linda É tão pura e educada Eu já sei quem você é A inha das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim Tu melhoras meu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei Eu fiquei apaixonado Sei que você é casada Sei que você é casada Isso eu não sou culpado Quantas vezes já chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Fala para os meus amigos Fala para os meus amigos Que meu amor lhe faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono e vou perder Cai o dia e vem a noite Mas aumenta meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chorar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Não me deixas abandonado Que também não te abandono Sem ter você do meu lado Vou dormir e não tenho sono Preciso do teu carinho Não dá pra viver sozinho Vem pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você vivo sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você vivo sofrendo Sem você eu não sou nada Se for pra chorar Eu choro Se for pra te ver Eu quero Se for pra te ver Ele fez Outra vez Volto a sorrir Puxa o vale, Giovanni Alô, barqueirama do Brasil Tô chegando Jerry Rossi pra todo o Brasil E vamos beber Vai beber apaixonado Assim como eu Jerry Rossi O talismã das vaquejadas Você já foi minha novela A mais linda das dozelas Foi musa rainha dos meus pensamentos Até tu Já foi lamento Na fonte você Foi minha inspiração Foi seu baqueiro Foi seu baqueiro Foi seu peão Nas coisas mais lindas Que eu já vi na vida Desperta os olhos Mas perde as mãos Se for pra chorar Eu choro Se for pra te ver Eu quero Se for pra te ver Feliz Outra vez Volto a sorrir Mas quando me visse Você do meu lado Fiquei Fiquei sem chão Fiquei Calado Fiquei calado Me deixa eu ser seu vaqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Ficar do seu lado Me deixa eu ser seu vaqueiro outra vez Eu juro pra sempre, ficar do seu lado Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez, volto a sorrir Oh, paixão O melhor presente que você pode dar a alguém O seu tempo, a sua atenção, a sua dedicação e o seu amor Amo os seus defeitos, é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude E mel não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não mude o corte, nem pente os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Andes, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explique Quanto mais simples, mais bonita fique Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar 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 Gênero e Rossi, o talismã das vaquejadas Aô, vaqueiroma de todo o Brasil Essa aqui eu quero dedicar especial ao meu amigo produtor Cantor São Léo Rezende, Imperatriz do Baranhão Tamo junto, meus parceiros Sei que é difícil entender Por que esse amor ama você Nem eu mesmo entendo No coração só sei dizer Está apaixonado e quer você A minha vida Você chegou sem avisar Entrou na minha vida e vai ficar Pra sempre ser a dona do meu coração Ah, nunca pensei que o amor Me trouxesse angústia e tanta dor Machuca o coração e a gente chora Não, você não pensou no que eu sentia Me deixou sofrer quando eu queria Ser real meu sonho, seu amor Não, você não pensou no que eu sentia Me deixou sofrer quando eu queria Ser real meu sonho, seu amor Eu não sabia que esse amor Fosse como um sonho que acabou Ao nascer do dia Fechei os olhos pra não ver Pedi tudo para adormecer Acordando eu sei que te perdia Daria tudo pra saber O que foi que eu fiz pra merecer Amar assim amor Eu nunca tinha amado antes Ah, nunca pensei que o amor Me trouxesse angústia e tanta dor Machuca o coração e a gente chora Não, você não pensou no que eu sentia Me deixou sofrer quando eu queria Ser real meu sonho, seu amor Seu amor, seu amor Ah, você não pensou no que eu sentia Me deixou sofrer quando eu queria Ser real meu sonho, seu amor Eu tenho duas namoradas com elas Me sinto bem Uma mora em Boa Vista A outra mora em Belém As duas são minhas Eu não divido com ninguém Eu me apaixonei pela linda cabecinha Uma menina bonitinha que mora lá no conjunto Ela é sabida e tem uma conversa alinhada Que eu não troco por nada Eu nem quero mudar de assunto Menina nova, tão linda e inteligente Quando conversa com a gente Parece que me conhecia Ela me disse que é muito minha fã Que acompanha o meu trabalho E que me conhece demais E eu parei no tempo pra admirar Ela é prendada por Deus E abençoada por Jesus No seu caminho de sonhos e fantasias Sempre sonhava comigo Em um palco de luz Oh menina linda Oh menina bela Eu me apaixonei por ti Só em conversar com ela Oh menina linda Com sorriso gueri-gueri Eu estou apaixonado Pela linda Gabrieli Oh menina linda Oh menina bela Eu me apaixonei por ti Só em conversar com ela Oh menina linda Com sorriso gueri-gueri Hoje estou apaixonado Pela linda Gabrieli Geriose O tarismã das mar...